Eu tenho 22 anos e me chamo Lucas Guirina, curso Letras e Literaturas aqui na UED, estou no oitavo período. Olá, meu nome é Ana Cristina, tenho 42 anos, faço pedagogia, estou no último período, oitavo período, aqui na UED. Meu nome é Liliane, tenho 31 anos, estou no segundo período de pedagogia. Bom, a minha história na UED já é bastante antiga, eu já vi uma primeira graduação aqui anteriormente, que foi de história, entre 2007 e 2013, me formei no meio de 2013. E quando eu comecei aqui na UED, na verdade, foi muito por acaso, porque essa minha graduação de história, eu havia começado numa faculdade particular, que era de uma firma, que já nem existe mais, e tive problemas, assim, minha família teve problemas econômicos, não dava pra continuar pagando lá, e fiz uma prova de transferência pra UED de história. Então, entrei na UED em 2007 e terminei o curso de história, mas com os problemas da questão do mercado de trabalho, de história, porque acaba que as vagas são escassas e, enfim, só estava no colégio, eu queria, de alguma forma, ampliar os meus horizontes na área da educação. Até porque a escola que eu trabalho, no período da tarde, ela tem somente a educação infantil, fundamental, e eu não poderia alçar uma nova vaga lá, porque ontem, o normal é mentir e a pedagogia. Foi daí que me veio a ideia de fazer o vestibular em 2017 e entrar pra fazer pedagogia. Consegui entrar, estou de novo na UED, né, com, enfim, uma motivação pra conseguir uma melhor educação no mercado de trabalho. Eu tinha 16 anos de idade, eu estava fazendo um curso preparatório, e tinha decidido na minha vida o que eu tinha que fazer, né. E o propósito foi estudar literatura, e a UED eu pesquisei um pouco, e a UED eu tinha estudado literatura muito forte e bem conceituado, e eu escolhi pintar a UED. A UED, além de ser no leção de sua literatura, e o que eu dou a melhor lugar. Aí, as primeiras impressões que eu tive no ano foi quando eu fiz a pré-matrícula, e vi que era um lugar de 12 anos, enorme, muito grande mesmo. Seria um lugar muito legal pra gente conseguir, pra eu conseguir estudar, e colocar as minhas ideias, né, as minhas leções, em prática. Nem basta você conseguir fazer isso. Então, nos primeiros períodos eu consegui estudar literatura, aprendi muito sobre vários conceitos novos, que eu nunca soubeu falar na vida, mas o que acontece depois, nos primeiros períodos, é a questão principal, que é dinheiro. Aí eu precisei trabalhar, e quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que decidir entre 100% no estúdio e 5% no trabalho. Então, eu comecei a dar aula no terceiro período, comecei a dar aula no curso preparatório, precisava pelo menos uma dúvida pra conseguir sobreviver aqui. E essa experiência de dar aula foi muito boa, mas eu tô me afastinando um pouco da UED, porque a aula já acaba dificultando um pouco a ideia de não se trabalhar simultaneamente e concomitantemente trabalhar a estudar. É muito complicado, pois o montar a grade é muito difícil, porque os períodos, as matérias que a gente perde, os que ficam pra trás, e montar isso já fica muito complicado, e aí a gente acaba tendo que deixar de lado algumas coisas. Principalmente porque são muitas matérias, eu fazia 9, 10 matérias no período, e 10 matérias, eu não tava a fazer. Trabalho ali também, são muitas coisas no mesmo tempo. Mas mesmo assim, a aula é muito excessiva, é muito democrática, por isso que a gente trabalha junto ao mesmo tempo, sobretudo com os bolsos e tudo mais. Minha primeira impressão que eu tive da faculdade foi que foi um sonho realizado, eu sempre quis ser professora, mas antes de fazer a faculdade de pedagogia, eu fiz faculdade de leito, já sou formada, já exerço a profissão, e como eu fiz em faculdade particular, eu decidi fazer uma faculdade pública. E prestei vestibular, e passei, em 2013.2, e ingressei na UERJ. As dificuldades que eu encontrei na UERJ foram que, quando eu entrei, não tinha tantas pessoas dando explicações sobre locais como se encontrar na UERJ, pode-se dizer assim. O que eu acabei vendo agora no final, que começou um trabalho muito bacana de professores e de alunos, pra agregar os alunos novos que estão entrando, informando, aonde procurar, os locais, a DAA e outros setores. A UERJ, ela modifica a minha vida, porque aqui eu aprendi parte do que eu sou hoje, e grande parte, eu consigo definir aqui a parte dos movimentos, a parte dos ensinamentos, a parte de várias pessoas que puderam completar aqui o ensinamento da vida minha. E ela me trouxe com a possibilidade de conhecer, de estudar, de estar mais a fundo, ao movimento de espaços, aos movimentos sociais, isso. Trazer a luz e o conhecimento sobre essas coisas é fundamental, e foi a UERJ que me proporcionou isso pra mim. Eu acho a UERJ um ambiente bem motivador, pra falar a verdade, eu até consigo achar isso mais agora, nessa minha segunda graduação do que na primeira. A UERJ não é um ambiente muito motivador em relação aos estudos. Ainda muito quatro paredes fechadas, sincrônico a ambientes para a estrutura, profissionalmente. Mas é agradável, mas não é motivador para estudar. Aqui a gente ainda tem que pegar, ouvir, ler e desenvolver alguma coisa a partir dessa leitura. Nada que me motiva a estudar, a não ser o desejo enorme de ter um diploma na mão. E esse desejo eu acho que não é o mal suficiente, essa motivação é o mal suficiente. A educação não precisa ser motivadora, e não é em todas as aulas, não é sempre que isso acontece. Ela tem que inovar, ela tem que despertar o desejo da gente como graduando e como futuro profissional de educação. E isso é um momento de carece ainda, ela é uma, não, viria a 100% do desejo educacional que a gente poderia ter no meio da nossa vida, pós e até anterior à docência. Porque na minha primeira graduação, como eu entrei como aluna de transferência, e na outra faculdade eu estava no terceiro período, quando eu vim para cá, eu não tinha uma turma fixa. Eu fazia matérias em diferentes turmas e não conseguia criar vínculos muito fortes por conta disso. E na época também não tinha WhatsApp, não tinha rede social, enfim, comecei em 2007, era muito mais complicado o contato. E esse vínculo eu estou conseguindo criar agora nessa segunda graduação, eu tenho minha turma, espero ir até o fim com eles e eu acho isso mais fácil. O que me atrapalha um pouco, devido à questão do trabalho, eu não consigo fazer todos os dias a faculdade no mesmo horário. Minha matrícula inicial seria para a noite, mas o trabalho me atrapalha um pouco, no sentido que eu dou aula três dias de manhã, dois dias da semana eu dou aula à noite. Então, os dias que eu dou aula à noite eu tenho que fazer aulas pela manhã. A única dificuldade que eu vejo em relação a isso, eu imagino que depois da graduação, que é o que eu mais quero, é o que eu estou buscando, eu pretendo conseguir passar um pouco o curso para a área de educação, principalmente no município do Rio, que é a minha meta. Na verdade, eu estou fazendo telelogia não só para conseguir uma melhor aprovação na rede particular onde eu estou, mas, principalmente, para almejar um pouco o curso, já que as vagas criadas para a história são em número muito menor. Agora, a questão da greve. Desde que eu fiz a aula da graduação aqui, a gente veio sofrendo com a questão das greves. Eu passei por algumas longas greves, da outra vez que eu estive aqui. Mas, dessa vez, normalmente eu peguei uma greve muito longa, tanto que eu passei no vestibular para 2017. Na verdade, eu fiz o vestibular para a pedagogia, onde não haveria necessidade, eu poderia fazer o aproveitamento dos estudos, mas, devido a greve, a grande greve que estava aqui, eles não estavam abrindo a prova para o aproveitamento dos estudos, e me aconselharam a fazer o direito do vestibular. Fiz o vestibular, conseguindo o trabalho do vestibular, só que a questão é que essa greve é muito grande, fez com que o Celeste de 2017 começasse só no meio do ano de 2017, enfim. Então, nós acabamos perdiando um período. O período de 2017-2 acabou perdiando 2018-1. Então, ou seja, a planta tem que ser um período e ainda estou no segundo. Eu acho que, assim, a greve influenciou muito a vida da gente. Principalmente, no caso de eu tive várias associações de disciplina, né, e pretendia me formar no período mais curto, mais ou menos uns 3 anos, e eu sinto que isso vai acabar levando mais tempo por conta das greves. Mas, enfim, é isso. Estou satisfeita com a graduação. Acho que a vida acadêmica sempre traz algo novo, mesmo que eu já tinha feito outra graduação, essa minha nova graduação estava aqui no horizonte, estava trazendo coisas novas que eu não tive na outra. Eu acho que é sempre um ganho. e, portanto, um formal mais breve, preciso para conseguir aí uma colocação melhor aumentada no trabalho. Como eu estaria depois da graduação, é um ambiente que eu já vivo. Eu comecei a dar aula no terceiro período. A minha experiência, ela subiu muito. Então, eu já dou aula em alguns colégios e pretendo permanecer agregando valor e continuar dando aula. A ideia inicial não era da aula, né? Eu não sou a literatura, mas agora dou aula de literatura. Então, o último é agradável, né? Então, o pós-formal é de continuar dando aula e aí, possivelmente, o possível mestrado, doutorado e, consequentemente, voltar a mais de uma aula com o professor daqui de graduação. Esse é um dos meus sonhos e eu espero que eu possa finalizá-los. De todos os problemas que nós temos, de todos os prós e contas que nós temos com o Hélio, e o que o pai me afetou diretamente na minha graduação foi a gente pro Hélio, pois elas prejudicaram muito o desenvolvimento acadêmico, né? Porque eu parei diversas vezes, dormei um mês, dois meses, seis meses de greve, e isso parte de um pouco de um processo acadêmico, de estar desenvolvendo, de estar aprendendo na minha graduação, foi interrompido diversas vezes, e isso interrompeu também os meus planos, pois eu tenho algumas coisas no trabalho, eu trabalho e tal, eu montei meu horário de X forma. A UERJ aparece de novo, depois do grande de seis meses, montando aquela grade que eu tinha montado outrora, e eu tenho que me virar também, assim, né? O maior desejo de sair e tal, essas coisas, eu ainda tinha UERJ que estava em ato reconquistar e retomar aquela ideia de como o mestre dará de novo a graduação. E isso foi muito prejudicial pra mim, porque está me atrasando, né? Além das coisas que eu fiz de bom greve, está me atrasando também na graduação. Com muitas matérias eu tive que abandonar, eu não pude pegar, porque já tinha um horário montado no trabalho. E esse foi um exemplo do pior, a pior experiência que eu tive na UERJ. Dentre todas, essa foi a pior experiência que eu tive. O problema da greve na UERJ, que influencia com a vida acadêmica e que prejudica, realmente prejudica muito a UERJ, os alunos, acaba desmotivando a gente. Mas eu deveria estar formada em 2017.2, no caso, ano passado, que está terminando agora em 2018.1. E mesmo assim, eu poderia ter tido mais tempo dentro da UERJ e você acaba perdendo muita explicação. Os professores acabam correndo com a matéria, não dando, jogando, pedindo um trabalho, ou passando todo mundo, até quem não comparecia, ou quem comparecia. Então, eu acho que isso prejudica a vida acadêmica. Muitos professores não fizeram isso. Realmente continuaram dando aula, continuaram cobrando. Tem professores que cobrou realmente. Mas, para não prejudicar a grande maioria, que porque ficou sem bolsa, assim como os professores ficaram sem salário, alunos bolsistas, que não é o meu caso, ficaram sem bolsa. Então, também não conseguia vir para a UERJ. Então, era uma dificuldade atrás da outra. E a greve prejudicou muito o andamento acadêmico dos alunos. O meu também. Pois, prejudicou a minha graduação. Mas, a UERJ é o cinza mais lindo de todos e espero poder retornar na segunda forma, retornar de novo para dar aula, que iria ser um dos meus sonhos. Mas, eu fui também muito bem acolhida pela UERJ, por um grupo de alunos excelentes, onde o cap funcionava perfeitamente, e tinha xerops, tinha computador, e dava uma atenção muito boa para todos os alunos. A UERJ modificou minha vida e a minha rotina porque eu só trabalhava e não estava mais estudando. Então, eu passei a estudar normalmente e, a parte da noite, o meu tempo tomado até às 10 da noite. E eu acho que a UERJ é um ambiente motivador, sim. É um local maravilhoso. Já estou com saudades da UERJ. Vou sentir falta, mas prometo que volto para fazer uma pós, um mestrado, porque a UERJ é uma grande família. A gente nunca deixa a UERJ, na verdade. São todos os andares, são os funcionários excelentes que a UERJ tem, são os excelentes professores que já passaram e os que ainda tem na UERJ. Uma parte até de professores, eu posso dizer que a parte que existia de professores terceirizados eram de grandíssima qualidade. Excelente mesmo. Perdemos muitos professores. Mas temos muitos excelentes professores também nos dias de hoje na UERJ. Como eu imagino depois da graduação. Bem, meu sonho realmente é dar aula. Tive a experiência de prestar todos os estágios. Fiquei muito emocionada de ter participado dos estágios de educação infantil, fundamental, ensino médio, movimentos sociais. Eu amei os estágios. Amei participar das aulas dos alunos e me comprometi muito com os estágios. Isso é muito bom mesmo. Quatro anos e meio dentro da UERJ e tenho aprendido muito. E vou levar uma bagagem excelente para a minha vida profissional. E aí E aí E aí E aí